Oi gente! Oi gente! Estamos hoje aqui para gravar um vídeo de perguntas e respostas. Contratei Aquiles para ser meu assistente porque a gente teve muita pergunta, na verdade as perguntas são para mim e eu contratei Aquileão para ser meu assistente para ler as perguntas e eu vou responder. E eu estou de fiscal aqui também. Para ver se eu falo a verdade. Mas antes de qualquer coisa, vem para lá e curtir. Se inscreve no canal, não está inscrito porque se inscreve logo que a gente vai comentar perguntas e respostas. Bora lá! Então vamos lá! A gente vai começar com as perguntas do Facebook. Como eu não preciso ler, dispensei até o óculos. Qual a pergunta que eu amo? Ivelize Caldieri. Onde você morava antes de conhecer Aquiles ou Bonitão? Não, ela não falou o Bonitão. Ela perguntava onde você morava antes de conhecer Aquiles. O Bonitão foi por conta dele. Eu leia direito, senão eu vou lhe demitir. Eu morava na Pituba, num bairro de Salvador. E Aquiles morava em Vila do Atlântico, Lauro de Freitas. Então eu já morava em Salvador. Próxima. Próxima pergunta. Milly Joy. Como você consegue superar as dificuldades da vida com esse sorriso lindo no rosto e transmitir uma energia tão boa? Te adoro e admiro demais. Beijos. Um beijo pra tu também. É o seguinte, pra gente superar as dificuldades da vida, a gente só tem que pensar em tanta coisa boa que a vida oferece. É porque o ser humano, eu também, todo mundo, tem a tendência de sempre supervalorizar as coisas ruins. Então a gente sofre muito mais, a gente pensa muito mais nas coisas ruins. Mas se a gente, a cada dificuldade, a cada sofrimento, a cada coisa ruim que acontecer, a gente pensar em tanta coisa boa que a gente tem, eu sempre falo uma coisa com relação a mim. Eu tenho um bom plano de saúde, no caso quando eu fico doente. Quando eu fico sem dinheiro, eu penso, gente, eu tenho uma casa maravilhosa pra morar. Quando eu fico, sei lá, acordo meio triste, eu penso que eu tenho um marido bem legal, chato, mas é bem legal sempre do meu lado pra me ajudar a enfrentar todas as coisas. Então eu acho que o segredo pra gente enfrentar as coisas da vida é pensar nas coisas boas que a vida dá pra gente. Muito bem. Próxima pergunta é da Renata Rossini. O seu primeiro relacionamento, você se casou de velho e grinalda? Você tem contato com ele? Não, não me casei de velho e grinalda, e o meu casamento foi só no civil, sem velho e sem grinalda. Com uma roupinha bem feca, eu nem lembro direito como era. Só foi assim e não, não tenho contato com ele. Próxima pergunta, Cris Santana. Como você faz para manter essa bicharada toda dentro de casa? Tipo, eles são adestrados pra fazer xixi e cocô num lugar só? Como consegue essa proeza? É meio complicado realmente isso. A gente tem Bred, Jujuba e Amora e os dois gatos. Os dois gatos eu fiquei surpresa porque eles não fazem nada dentro de casa. Se eles tiverem que fazer alguma coisa dentro de casa, eles usam a caixinha de areia deles. Depois que a gente deu mais liberdade pra eles irem lá fora a hora que eles quiserem, então eles praticamente não estão usando a caixinha e fazem o xixi e o cocô sempre lá fora. A Amora, ela nunca faz nem xixi nem cocô dentro de casa. Às vezes, eu lembro, das primeiras vezes que a gente saiu, logo que a gente adotou a Amora, a gente ficou muito preocupada quando a gente chegou em casa. Lembra de lá? De que ela teria feito cocô, xixi? Não. Ela nunca faz xixi e nem cocô dentro de casa. E acho que já é dela isso, que foi desde que ela chegou. Bred, por ser macho, ele é um chato. Ele adora fazer xixi em alguns cantos da casa. A cortina aqui do ateliê, a peciana aqui da sala, a saia da nossa cama, ele faz xixi. Nos puffs, ponta de sofá, não tem jeito, é macho. E se chegar um outro cachorro aqui, pior, aí é que ele faz uma xixi. Não tem como a gente controlar. Jujuba, ela é mimada. Então, Jujuba, ela não faz cocô dentro de casa. Mas se ela sentir chateada com qualquer coisa, qualquer coisa, seja a mínima coisa, ela vai no tapete da sala e faz xixi. Se ela quiser chamar atenção, ela vai no tapete da sala e faz xixi. Aqueles da cada grito nela, aqueles que ficam tão estressados, mas não adianta. Ela faz xixi em algum lugar que incomoda a gente. No tapetinho do banheiro? No tapetinho do banheiro, tudo bem. Ela pode estar lá trancada no quarto e dar vontade de fazer xixi à noite. Mas isso no tapete da sala não tem justificativa. E Jujuba é assim desde pequenininha. Eu lembro que uma vez chegou visita lá em casa e a visita chatinha, tinha alergia a cachorro, e eu tranquei ela no meu quarto. Quando a gente chegou, o que ela tinha feito? Xixi em cima do colchão. Então, Jujuba é fresca e mimadinha. Então, mas não é sempre, não é sempre que acontece isso, é só quando ela fica, sei lá, cheia de mimos. O breve tem os pontinhos dele, mas não é todo dia que ele faz em todo lugar, não. É, faz um dia no lugar, um dia em outro lugar, mas sempre faz um pouquinho de xixi. Ana Paula de Oliveira. O que aconteceu com a tua ajudante de serviços domésticos que rendia poços hilários sobre o não fazer as coisas direito? Ai, gente, não aguentei. Não aguentei, mas ela, Aquiles, porque como todo mundo sabe, eu não gosto de fazer serviços domésticos. Aquiles relutou muito isso de mandar embora, mas eu tava ficando muito estressada. Eu já acordava de mau humor, tudo tava militando, e aí a gente optou por mandar ela embora. E Aquiles primeiro foi relutante, mas depois ele acostumou e viu que foi melhor, porque nossas coisas estavam sendo muito quebradas. Cê liga, né? Muita coisa quebrada, as comidas a gente pedia pra ela fazer de um jeito que ela não fazia, então a melhor coisa que a gente fez. Tava mandando mais do que a gente. É, mandava em casa mais do que a gente. Próxima. Isaura Ramos. Vai fazer um vídeo de fato sobre você? Qual o teu signo? Você tem irmãs? Quando e por que começou a fazer vídeos? Qual é a primeira? Vai fazer vídeo de fato sobre você? Sim, tô fazendo. Qual o seu signo? Sou geminiana. E minha geminiana dizia que geminiana tem duas personalidades, e tem mesmo. Eu sou uma geminiana boa ou má? Duas personalidades, né? É, então. Chata e chata. Boa, chata ou má, chata. Você tem irmãs? Tenho sim. Quatro irmãs. Nenhuma nem liga pra mim. Eu não tenho contato nenhum com elas, mas eu tenho quatro. Quando e por que começou a fazer vídeos? Eu comecei a fazer vídeos pra invejar a Isabela. É assim, eu já tinha um canal, sei lá, desde 2007 eu acho que eu tenho um canal, não lembro direito, eu vou colocar aqui embaixo quando eu comecei meu canal. Aí eu botava só besteira, eu não levava a sério, de vez em quando eu colocava um vídeo. Aí Isa vem morar uma época comigo, e eu vi ela de forma tão profissional, fazendo o vídeo todo, gravando, se arrumava, não sei o que, e tinha toda a programação, ela encarava mesmo com seriedade, que eu achei tão lindo aquilo, porque eu resolvi fazer a mesma coisa no meu. E foi assim. E hoje, o YouTube pra mim é uma paixão, eu fico ansiosa pra fazer os vídeos. Não tenho muito tempo pra fazer vídeo, nem muito tempo pra responder todo mundo, mas é uma coisa que eu amo fazer. Não é que não. Isso. A Tates Ambiente diz assim, eu acho que todo mundo já sabe. Peraí, faz uma pausa, senão eu também vou cortar. Vai. A Tates Ambiente diz assim, eu acho que todo mundo já sabe, mas adoro a história de como você e Bice conheceram. Então, eu vou contar essa história aqui, porque essa história vai virar um vídeo só dela. Só que a gente não gravou ainda, porque a gente tem uma certa pessoa, sabe, que eu fico chamando pra gravar e, por exemplo, tô na rua, eu digo que não, vamos gravar a vida, nós dois juntos, e vamos. Nunca vem, porque o horário que a gente grava, eu gravo para a Bred, para a Bred. Quietinho, bebê. O horário que a gente grava, o horário que eu gravo é mais de madrugada, por causa de barulho. Hoje eu tô gravando à noite, se vocês ouvirem, tá sentindo o barulho do ventinho. Então, eu tenho que estar com o máximo de silêncio aqui. E ele nunca grava. Mas, enfim, olhemos, que teremos um vídeo como a gente se conheceu. Próximo. Ai, ai. Francilene Pereira, você é sempre assim? A impressão que eu tenho é que você é calma demais. Não. Eu não sou calma demais. Eu sou uma pessoa bem ao contrário de, quer dizer, tem algumas situações, e situações de pressão, eu fico bem calma. Eu consigo, sabe, eu não deixo que a pressão tome conta de mim. Mas, normalmente, eu não sou uma pessoa calma. Eu quero tudo para ontem. Se eu pedir aqueles aqui, por exemplo, aqueles, pega ali alguma coisa para mim, e demora um minuto, eu já levanto e já vou pegar, porque eu não tenho paciência. De calma, eu não tenho nada. A Patrícia Petites. Magalete, do que você tem medo e por quê? A coisa que eu tenho mais medo é ficar doente. Deu de deixar? Não. A coisa que eu tenho mais medo é de ficar doente e incapacitada. Porque, às vezes, a gente fica doente, mas a gente continua a trabalhar. Eu tive cansa, eu fiz quimioterapia e eu trabalhei. Claro, não no mesmo ritmo, mas trabalhei. A coisa que eu tenho mais medo é de ficar doente e ficar, tipo, dependendo das pessoas para fazer qualquer coisa. Isso é a coisa que eu tenho mais medo. Então, eu sempre falo assim, se Deus me der, me dá, me der, me der, o poder de escolher a morte, eu gostaria muito de morrer do coração. Porque a gente não sofre. Não fica em cima daquilo. Isso é o que você pensa, né? Não, o coração é puxa e dá uma doida e morre. Quem é que morre do coração sofrer e não fica o coração doendo, doendo, doendo? Eu prefiro não morrer de nada. Não, mas vai morrer, meu filho. Vai, pronto. Próxima pergunta é de um camarada, cara, espetacular, sensacional, inteligente, culto, bondoso, humilde, lindo, charmoso. Aqui lhes pergunta, você me ama? Por que você é tão chato? Tá aqui, ó. A resposta é, eu amo, né? Amo, mas com resprições. Não é assim. Por que eu amo, vou fazer tudo o que ele quer, não? E por que eu sou tão chata? Porque casei contigo, amor. Chatice é contagioso, eu não era chata, não. Não, não era, não. Por isso. Sempre foi suportado. Respondido. Eliana Souza de Nis. Essa pergunta você vai responder sem mentir. Tá. Qual a sua altura? Um metro e sessenta e três e meio. Esse meio você não tem mais. Eu já perdi. Eu já perdi. Me medi esses dias, um metro e sessenta e três e meio. Você ficou muito gordinha. Encolheu. Um metro e sessenta e três. E meio. Isso que ela fala, na realidade é assim, um metro e cinquenta e oito. Nada disso. Vai. Marisilda Nieto, como geminiana, você é chata? Sou. É. Eu sou mesmo. Eu sou muito chata, eu quero tudo do meu jeito. Assim, agora tem uma coisa, eu sou chata, mas se as pessoas aprenderem a lidar comigo, eu tenho um aforro da mão. Mas imposição comigo não funciona. Na realidade ela não é chata, ela só é insuportável. Eliana Santos Eronaldo. Vocês costumam sair com amigos ou sozinhos para um cineminha, barzinho, dançar ou viajar? Por quê? Antigamente a gente saia muito, eu e Aquiles, tanto com amigos como sozinhos. Hoje em dia nós viramos dois ermitões. A gente não quer sair de casa, a gente não quer sair de casa, a gente não quer ir para lugar nenhum, convido a gente para o aniversário e a gente vai, mas a gente fica com preguiça. Então, a gente está ficando dois velhãozinhos, não é amor? Você, eu sou legal, eu garanto. Ele não quer sair de casa para nada. Bia Karasiak, onde você arruma tanta disposição? Nem eu sei. Eu só sei o seguinte, se eu resolver não fazer as coisas, eu fico chata. Não é não? Não. Faz verdade. Aquiles fica me cobrando que às vezes eu preciso descansar porque acho que você está cansado, eu não sei o que, aí eu resolvo ficar parada. Mas eu fico tão chata, tão chata, que eu tenho que ter alguma coisa para fazer. Então, a disposição vem da vontade de não ficar chata. A próxima, Shirley Rocha, qual o teu segredo para estar sempre motivada, bem-humorada ou não é bem assim e você tem seus momentos de tristeza e abatimento? Sim, todo mundo tem momentos de tristeza, eu não sou nenhuma super mulher. Eu, todos os dias, eu acordo de mau humor. Eu tenho que me controlar. Sabe uma coisa que me irrita muito? Eu no meu mau humor, eu estou lá sentada fazendo meu cocôzinho e a Cris me fazendo pergunta. E ele fica lá fazendo pergunta. Eu digo, meu Deus do céu, será que nem na hora que eu acordo? Sabe, mas é porque eu estou de mau humor. Mas eu não alimento isso. Enquanto eu estou lá, no meu mau humor, na hora que eu acordo, seja se eu acordar cedo, seja se eu acordar tarde, eu fico dizendo para mim, a hora que já disse essa, você não tem motivo nenhum para estar nesse mau humor. Por que está assim? Então, eu, enquanto eu faço cocô, enquanto eu estou olhando o meu celular, enquanto eu estou no mau humor, eu fico dizendo para mim que na hora que eu levantar, eu tenho que melhorar. E às vezes não melhora imediato. Levanto, visto minha roupa, chego aqui meio com a cara, né, Bi? Meio com a cara de desanimada da vida, mas à medida que vai passando, que eu vou mais tomando conta de mim, aí eu fico bem, porque... Me desculpa em aqui, é, porque eu odeio quando ele fica me perguntando coisas na hora que eu estou fazendo meu cocô. E eu pergunto mesmo. E outra coisa, e às vezes, fora da hora de acordar, tem dias que alguma coisa me deixa de mau humor, me deixa muito de mau humor e eu fico, sabe, irritada. Mas eu, na hora que eu tomo consciência que eu estou desse jeito, eu penso 10 minutos para esse mau humor acabar, Margarete, sabe? E aí penso em coisas boas, aquilo que eu falei no início, penso tanto em coisa boa que a gente tem e eu não deixo que o mau humor perdure no meu dia.